Nova Era Games Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital Jogar The Last of Us foi uma das melhores experiências que eu pude viver com jogos na minha vida, velho Sério mesmo Eu nunca joguei um jogo que me fizesse sentir tanto as dores dos personagens como esse jogo me fez sentir Você se apega tanto ao jogo que você fica feliz pelo simples fato deles estarem felizes Você chora junto com eles quando eles estão sofrendo ou passando algum mal Se por um acaso alguém quiser fazer algum mal a eles, esse cara automaticamente vira o seu inimigo também Agora eu vou arrancar a merda do seu joelho A garota Ela tá viva Ela é o novo mascote do David Gente Onde ela foi? Vou encontrar um... O amor que se forma entre Joel e Ellie é uma coisa muito foda Ela tendo uma coisa que ela nunca teve antes E Joel conseguindo de volta um amor que foi tirado dele de uma forma... Deixa pra lá Por favor não Ah não Sarah Meu Deus A história do game é uma coisa bem comum Não foge de nada do que você já está acostumado em ver em outros jogos Um vírus que acaba se espalhando, infectando meio mundo de gente E claro que você vai tentar correr atrás de uma salvação para o planeta É uma coisa bem simples Mas no fim das contas, o jogo é tão perfeito, tudo de uma forma geral É tão perfeito, que você acaba amando a história também A qualidade gráfica do jogo é uma coisa que impressiona Eu não joguei a versão de Play 3, só de Play 4 E mano, é uma coisa magnífica A qualidade dos detalhes que tem no cenário Quando você olha para algum tipo de vegetação Ou o céu Ou algum... Porra, qualquer coisa no jogo Tá muito bem feita Quando eles estão sofrendo alguma dor Que estão sentindo a expressão facial no rosto deles É uma coisa que fizeram muito bem feito E tem que bajular mesmo Se alguém me falasse que esse jogo só tem uma música Eu ia ficar com o pé atrás Porque isso é uma coisa muito arriscada De qualquer produtor em seus jogos Mas pra que trilhas sonoras e várias músicas Se você tem essa aqui tocando em momentos fodas O modo de combate desse jogo é bom demais As finalizações, puta que pariu Que da hora Eu ouvi gente falar mal da movimentação de Joel Coisa que eu não concordo Porque se levarmos em consideração Que o cara já é um coroão Faz todo sentido ele parecer meio travadão às vezes A inteligência dos inimigos no jogo Foi muito bem planejada O jeito que eles se separam Pra tentar te cercar Eu curti pra caramba Os zumbis do game também são bem foda Tanto os instaladores como os corredores Dão um trabalho do caramba, cara Mas você pode tentar passar por eles Na moita sem que eles percebam você ali Ou você pode tocar o terror Ou meter bala em todo mundo e tocar o foda-se Coisa que eu não aconselho você fazer Se você optar por tentar passar escondido Toda hora durante todo o jogo Você terá sucesso algumas vezes Mas pode apostar Que é quase impossível Você não entrar em confronto E um prato quebrado que você pisar Um galho Ou um passo mal dado no jogo Chama a atenção desses caras Aí você vai ver o bagulho ficar louco Durante toda a campanha Você consegue muitas armas E você pode fazer melhoria nelas Assim como você pode fazer melhorias também no Joel Aumentar sua resistência a danos Habilidade com facas Criar bombas caseiras com objetos Que você encontra durante toda a campanha do game É um bagulho muito foda de se fazer Uma coisa muito bacana Que todo mundo quer desde o começo É jogar com a Ellie Eu fiquei numa expectativa foda E quando a hora chegou Eu curti demais, cara É muito engraçado Que ela pega até as manias do Joel falar Velho, isso é foda Pô Daniel, você jogou o jogo até o final E não tem nenhum contra? Ele é tão perfeito desse jeito? Os contras que eu vi Não vão fazer diferença nenhuma Na grandeza desse game Mas vamos a ela Primeiro Assim como em Resident Evil Revelations Que tinha poucos zumbis Poucos inimigos Eram sempre os mesmos Com as mesmas caras Toda branca e tal Eu achei que em The Last of Us Faltou um pouco de variedade De infectados Eu acho que se tivesse um pouco mais Ficaria melhor do que já é Tá ligado? Mas nada Que também vai fazer muita diferença assim Outra coisa que eu percebi no jogo Que é bem estranho Mas dá pra entender É o fato da Ellie ficar invisível Aos olhos dos caçadores Eu vou dar um exemplo Quando eu tava jogando com o Joel O Joel Antes que vocês me corrijam Mas eu gosto de falar Joel Eu fiquei dando a volta em umas caixas Pra pegar os caras pelas costas E nisso a Ellie veio atrás de mim Só que Vezes Algumas vezes Ela passou esbarrando Nesses caçadores E eles não faziam nada Ela é invisível aos olhos deles Mas dá pra entender Imagina aí Toda vez que eles vistem ela E não você Você fazendo tudo certinho E eles avistassem ela Começassem a pipocar bala E essa menina morria Ia ser um saco Ia ser a Ashley de Resident Evil 4 Então não critico eles nisso não Às vezes é estranho Você vê ela passando do lado deles E eles não fazerem nada Mas dá pra entender A gente pode resumir esse jogo Como uma obra prima Se você não jogou Meu Se você tem a oportunidade de jogar Eu sei que muitas pessoas Não tem um Play 3 Ou um Play 4 Mas a partir do momento Que você tiver condições Você compra e jogue O jogo vai valer Cada centavo gasto Vai valer Cada minuto gasto Porque ele é simplesmente Demais Eu cheguei ao fim do jogo E fiquei com aquela sensação de Meu Deus O que eu vou fazer Da minha vida agora A única coisa que eu consegui fazer Foi baixar a DLC E jogá-la Eu zerei menos de uma hora E a DLC vale muito a pena Ainda mais porque Ela tapa vários buracos Deixados na história principal E ainda conta Acontecimentos Antes da Ellie Conhecer o Joel Então é muito importante Você jogar Sem falar que ela é foda Pra caramba Também Muita gente pode estar se perguntando Por que será que o Daniel Tá lançando um vídeo Tão diferente do foco Do canal dele Porque eu precisava Galera Eu não podia jogar um jogo desse E não compartilhar com ninguém Eu tava louco Falei mano Eu tenho que fazer alguma coisa Eu ia acrescentar esses comentários No vídeo de easter egg Mas ele ia ficar muito grande Eu resolvi fazer um só Pra ele Eu não sei se eu análise Até porque eu não sou muito bom nisso Mas era a minha opinião Sobre esse jogo Que é magnífico Como eu já disse Ele é uma experiência única Na vida de cada um que joga Não adianta você ter assistido Detonado no Youtube Não adianta você ter Ouvido alguém falar Desse jogo Você tem que jogar Você tem que ter a sua experiência Que você vai ver Que é totalmente diferente Vai ter mais vídeos assim No canal? Não É muito difícil galera Eu tinha que fazer isso Como eu disse pra vocês Era uma coisa que eu tinha Que compartilhar Essa minha opinião Essa minha alegria De jogar esse jogo Eu não podia deixá-la pra mim Cara Então dificilmente Vocês vão ver vídeo assim Se vocês gostaram desse vídeo E acho que vale a pena Ser compartilhado Você dá um like Se possível Adicione a favoritos Deixa nos comentários O que você achou O que você acha do jogo Qual foi a sua experiência Com ele Vamos trocar uma ideia Nos comentários Então é isso aí galera Não é inscrito no canal Gostou do que viu Se inscreva E até o próximo vídeo Fiquem com Deus Que é a paz de tudo E fui Música Obrigado.